Olha o isqueiro, é lamba isqueiro, é bit isqueiro, se é por falta do isqueiro e meu isqueiro ninguém viu Olha o isqueiro, é lamba isqueiro, é bit isqueiro, se é por falta do isqueiro e meu isqueiro se apagou Ontem vi dois namorados na garagem da esquina Ele enchendo o isqueiro dela na bomba de gasolina Olha o isqueiro, é lamba isqueiro, é bit isqueiro, se é por falta do isqueiro e meu isqueiro ninguém viu Olha o isqueiro, é lamba isqueiro, é bit isqueiro, se é por falta do isqueiro e meu isqueiro se apagou Bem gente, eu tenho um amigo Ele se chama Debutico É um amigo sensacional que eu tenho na Bahia Certa vez Ele me apresentou um rapaz Que andava assim, olha Andava nessas seguintes condições Esse rapaz foi na zona Ele queria tirar a água do joelho Na zona, mas naquelas condições Ele chegou no cabaré de Chico Cego em Paulo Afonso e disse pra Guilhermina Quantas mulheres tem aí? A Guilhermina disse, tem três Ele falou, não serve Vamos pro outro cabaré Chegou no outro cabaré e ele perguntou, quantas mulheres tem aí? A mulher disse, quatro, não serve Vamos pro cinco Vamos pro cabaré Chegou no outro cabaré e ele disse, quantas mulheres tem aí? Ela disse, cinco serve Vamos todas para o quarto Todo mundo nu no quarto E o cara era todo Todo mundo nu E ele tirou a roupa Se jogou na cama Naquelas condições O cara não se deita Ele se joga na cama E chamou pra primeira mulher Olha, mulher Segura nesse braço aqui A mulher segurou Você segunda Segura nesse braço A terceira segura nessa perna E a quarta